Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo para vocês, aqui galera, onde vocês já conhecem o Performance Detail. E hoje, obviamente, estamos com um TTRS aqui atrás. Esse TTRS não é qualquer TTRS, vocês vão ver que se trata de algo muito sinistro. É um TTRS de mais de mil cavalos no motor, estágio 3. O ronco do carro parado, vocês veem que o seletor está no modo suave, no modo civilizado. E vocês vão ver que esse carro está insano. Bom galera, aqui está onde toda mágica acontece. Motor 2.5 turbo da Audi, 5 cilindros, obviamente. Esse motor aqui aguenta a potência, é um negócio sinistro. Esse carro aqui originalmente, deixa eu sair de perto por causa do barulho do motor, esse carro originalmente, ele vem com 400 cavalos de motor. Imaginem o motor, obviamente, forjado, com pressões forjadas, que apenas com esse upgrade, em termos de construção, de componentes, consegue chegar a 1.200 HP, 1.100, 1.200 HP. Que é o caso desse carro aqui. Nós estamos falando de um carro que faz um 0 a 200 em aproximadamente 6 segundos, galera. Isso é muito próximo do que um carro de Fórmula 1 faz, para vocês terem a noção. Então assim, hoje eu não vejo nada como melhor custo-benefício para quem quer ter um carro forte do que um TTRS. Vocês podem me dizer aí, na faixa de preço dele, vai ter Porsche Boxster, carros da Mercedes vão ser A45, AMG, CLA45, vamos ver, da Mercedes, não, Mercedes são essas, vamos ver, BMW, tem a nova M135 e a nova M340. São carros que são da mesma faixa de preço do TTRS, em torno de 500 mil reais, 500 mil, 520 mil reais. E não chegam à metade da potência que esse carro aqui consegue ter. O motor da BMW, como eu falei, é muito bom. Com estágio 2, chega a 500 cavalos. Só que, não é só número, galera. Esse carro, o TTRS, na pista, ele consegue entregar coisas que nenhum outro carro consegue. Por quê? Aqui mesmo, no evento que teve em Salvador, um estágio 2, apenas estágio 2, passou nos 800 metros a 274 km por hora. Tem gente que pega outros modelos de carro e torram uma fortuna para conseguir passar esses 274 km por hora. Esse aqui, ainda tem outros detalhes. Essas rodas, essas rodas Victoria Wheels, que são bem mais leves que as originais e, além disso, são mais vazadas. Ou seja, os freios respiram melhor com essas rodas aqui. E essa marca de roda é uma roda top, que eu estou doido para colocar no meu GPI. A Victoria Wheels é uma roda que não é tão cara quanto essas BDS, quanto o Ozzy e são muito boas. Obviamente que eu não tenho o mesmo status daquelas, mas são muito boas. Essa cor aqui, o dono está até ali conversando. Essa cor aqui, eu pude dar pitaco na cor do carro, ajudei a escolher. Ele estava pensando em comprar um verde. Azul já tem vários aqui. Mas, TT, velho. Vermelho é vermelho. É diferente dos iguais. Mas, vamos mostrar por dentro aqui a vocês, para vocês verem a diferença, o que é que muda. O charme já começa daqui, ó. Porta sem moldura. Vocês veem, o vidro está baixo, ou seja, não tem nada, absolutamente nada que a gente passa a mão, enfim. Os bancos, com detalhe, em fibra de carbono. Só isso aqui já deve comprar o meu fígado. Aí, a gente vem para aqui. Volante com revestimento em alcântara. Agora, isso aqui já é o suficiente para comprar meu rim. Esse revestimento em alcântara aqui. E vamos ver o carro por dentro. Deixa eu dar uma chegada para trás no banco aqui. Eu não gosto nem de tirar da posição, mas o dono é um pouco mais baixo que eu, né? Então, vai ficar apertado para eu entrar. Vamos mostrar por dentro o carro a vocês. Vamos lá, entramos aqui. Agora. Enfim, galera, ó. Acender as luzes aqui, já começa o detalhe das luzes. Touch. Não precisa apertar nada. Só encostei o dedo, as luzes já se acenderam. Retrovisores totalmente sem borda. Vocês veem, o espelho vai até o fim. E vamos ligar a bateria do carro aqui. Isso aqui é top. Igual ao volante do Audi R8. Botão Start-Stop aqui. Só ligamos a bateria. Vocês veem o contagiro do TTRS G no centro. G no meio. E aqui o botão Drive Select. O Drive Select aqui é onde você escolhe os modos. Conforto, dinâmico, eficiência. Ou o modo customizado também. Vamos ver se a gente consegue mostrar tudo aqui a vocês. É ali, força G. Vamos ver todas as funções do carro aqui. Que a gente fica ligado em desempenho de TTRS. Mas a gente não vê... A gente que não tem acesso a esses carros. Que não tem grana para ter esses carros. A gente não sabe como é que funcionam as coisas. O que é que ele faz. O que é que ele tem. E são carros embarcados em muita tecnologia. Só aqui. Função força G. Aí tem aqui obviamente para conectar Bluetooth. Celular não está conectado. E o mapa. Então vamos mudar a visão dele. Isso é uma coisa top. O mapa é um grandão. Esse é como se fosse um TT. E enfim. Então galera. Aqui ó. Vamos ver aqui o que mais que ele faz. Dentro dessa função aqui ó. Que é hoje. Meu Deus. Eu não sei mexer direito nisso não hein galera. Enfim. Eu acho que... Enfim galera. Vou dar a partida no carro aqui. Não vou nem acelerar. Só vou dar a partida aqui. Para vocês verem como é o carro ligando. Olha como o carro já liga pipocando galera. Obviamente esse carro é um carro. Estágio 4 dos TT RS. Muito forte. Aqui está o mapa. Vamos lá. Drive Select. Que eu falei ali a vocês ó. A gente escolhe Dynamic. Individual. Alto. Comfort. Dynamic obviamente é o mais esportivo. Conforto. É para buscar o conforto. Vamos ver se muda alguma coisa. Não ó. Ronco. Não muda. Deve mudar a direção. Direção no conforto. Peso é um. Vamos ver aqui no Dynamic. Como é que fica o peso dela. Já fica bem mais pesada galera. É uma coisa notória. Fica bem mais pesada a direção no Dynamic. Aqui. Seletor de escapamento. Embora o carro esteja com escapamento modificado. Ele tenha o controle. Aqui ó. Para a gente abrir ou fechar o escape. Mas ainda assim. Dá para perceber que tem uma pequena diferença. Quando a gente aperta o botão aqui. Não sei se é só a diferença do seletor. Se movendo. Ou se realmente muda. Mas a gente ouve um barulhinho. Quando a gente aperta o botão. Todos os comandos do carro aqui. Ar-condicionado. Função alto. Reciculador. Ou seja. Tudo aqui na frente. Se a gente ligar o ar-condicionado por exemplo. Aparece temperatura aqui. Ventilação aqui. E a função que está ventilando aqui. Estão tudo nas saídas de ar-condicionado. Para vocês terem a noção. Aqui. Botão de auto-stop. Que é aquele que quando para o carro desliga. Quando anda o carro liga de novo. Eu não gosto muito dessa função. Então nem uso. Controle de tração. Um carro desse com 1.200 cavalos. Tem que ter muita coragem. Para andar com o controle de tração totalmente desligado. E. É basicamente isso galera. O carro obviamente tem som. Bang Olsen. É um som top. Infelizmente eu não posso mostrar a vocês a qualidade do som. Porque senão os direitos autorais me acabam. Mas. É basicamente isso galera. Que é o TT RS. É um carro que realmente é sonho de consumo. É um carro muito top. Mostrar aqui por fora a vocês. Mais uma vez. Muito bem acertado. Carro vermelho. Com rodas. Vitória Wheels. Na moral. Não estou ganhando nada para falar disso aqui não galera. Mas essas rodas Vitória Wheels. São lindas. E hoje para mim. São os custo benefícios de roda no Brasil. E é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é o carro em detalhes. Um dia a gente ainda vai mostrar esse carro andando para vocês. Se pá. Dependendo da disponibilidade do dono. A gente ainda vai pegar uma carona nesse carro também. Para ter essa sensação. Esse filme. Eu nunca andei em um carro de mais de mil cavalos. Para a gente saber como é. Se o cérebro realmente dói. Se falta a água. Como dizem que falta. E é isso galera. Esse é um review básico do TTRS. De mil. Mais de mil cavalos. Aqui da Performance Detail. Se você quer ver esse carro pessoalmente. Ele vai estar por aqui várias vezes. Fazendo serviço. Lavando. Então você pode chegar aqui para dar uma olhada. Chegar aqui também é só falar com esse cara. Do Google aqui. Que vai estar aqui para receber vocês. Não sou eu. Que vou estar aqui para receber vocês. E é isso. O carro agora vai embora. Para a casa dele. Depois de alguns dias aqui na loja. Olha a vitrificação desse carro galera. Enfim galera. Esse foi mais um vídeo. Review do TTRS. Trazendo vídeo com mais frequência para vocês. Hoje não deu tempo de andar. Obviamente. Mas a gente ainda vai trazer o vídeo. A gente pegando a carona nesse carro. Para vocês verem como é insano. E é isso. Não esquece de deixar aquele like pesado. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui.